Presidente, senhores deputados, eu subo a essa tribuna para deixar um registro de uma denúncia que considero muito grave. É uma denúncia envolvendo a hidrelétrica Itaipu. Fui diretora financeira na Itaipu, conheço o tratado de Itaipu e conheço o sistema financeiro de Itaipu. E a denúncia que eu me refiro aqui é uma ata secreta feita no dia 24 de maio, com a quiescência do governo brasileiro, do governo paraguaio, para elevar o preço da tarifa de Itaipu ao Paraguai, ou seja, aumentar a energia contratada para aquele país para que pagasse mais energia. Mas o problema maior não está aí e está justamente numa cláusula, que era uma cláusula secreta e, portanto, a ata ficou secreta também, que garantia que o Paraguai pudesse vender a sua energia excedente a uma empresa comercial brasileira chamada Leros. Ocorre que o Paraguai, que só tem energia de Itaipu, não pode comercializar a energia excedente de Itaipu, que não seja com a Eletrobras. E o pior disso tudo é que esta empresa Leros foi representada nessas negociações com o Paraguai pelo senhor Alexandre Giordano, do PSL, que é suplente do senador-major Olímpio do PSL, homem, portanto, de confiança da família Bolsonaro. E Alexandre Giordano falou em nome do presidente Bolsonaro. Essa Leros é uma empresa que explora jazidas de diamante e nióbio no Brasil. Nióbio, tão apreciado por Bolsonaro, foi assim propagado no G20 no Japão, quando disse que tinha um potencial comercial enorme. Essa empresa queria comprar a energia excedente do Paraguai, bypassando a Petrobras, fazendo um negócio escuso, colocando, inclusive, em risco a segurança energética brasileira e um dos bens estratégicos nossos, que é a energia comercializada com Itaipu. Agora, o mais grave disso tudo é que essa empresa, que tem relações com a família do Bolsonaro, teve, pelas informações que nós temos de altas autoridades do Paraguai, teve uma reunião em março, aqui no Brasil, com o ministro da Economia paraguaio, e irmão, portanto, do presidente paraguaio, na Embaixada do Paraguai, com o filho do presidente Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria que a casa cobrasse explicações se, de fato, isso aconteceu, se Eduardo Bolsonaro se reuniu em março, clandestinamente, na Embaixada do Paraguai, com a empresa Leros, com o ministro da Economia paraguaio, para fazer negociação de energia de Itaipu. Isso é grave, é gravíssimo, porque coloca, mais uma vez, a segurança energética brasileira em risco, e isso fere o tratado de Itaipu. Esse caso é tão grave que o parlamento, parte do parlamento paraguaio, estava pedindo o impeachment do presidente paraguaio. A família Bolsonaro tem que explicar as negociatas que faz. Família Bolsonaro e o PSL tem que dizer ao Brasil por que queriam que essa empresa Leros, que explora Nióbio, ficasse com a energia do Paraguai, que é uma energia proveniente de Itaipu, que só poderia ser, e só pode ser por força do nosso tratado, comercializada com a Eletrobras e com nenhuma outra empresa. A família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Major Olímpio, o seu suplente devem explicar...